O AGLOMERADO DE GALÁXIAS Os aglomerados de galáxias ou cúmulos de galáxias são uma das maiores estruturas do universo. Nelas inúmeras galáxias estão interagindo gravitacionalmente umas com as outras, chocando-se muitas vezes entre si mas normalmente estando equilibradas a uma certa distância. Já Andrew Cort foi o primeiro a demonstrar que as galáxias não estão distribuídas aleatoriamente no espaço, mas concentram-se em grupos. Mais tarde, quando a descoberta já estava assimilada pela comunidade científica, acreditou-se que os aglomerados de galáxias fossem as estruturas maiores encontradas no universo. Entretanto, em 1953 descobriu-se os superaglomerados de galáxias, ou expressamente falando aglomerados de aglomerados de galáxias, estruturas ainda maiores do universo. Um dos mais impressionantes é o aglomerado de Abel, do céu, são milhões de galáxias aparentemente infinitas. Desde o final do século 18, antes que os aglomerados de galáxias fossem reconhecidos como tais, astrônomos como William Herschel e Charles Messier notaram a existência de concentrações de nebulosas nas constelações de Coma-Berenice e Virgem, respectivamente. Nos anos 20, ficou estabelecido que muitas destas nebulosas eram na realidade galáxias, objetos celestes que não fazem parte da Via Láctea, por exemplo, as estrelas visíveis ou novas nebulosas propriamente ditas como a nebulosa de Órion. Verificou-se, então, que as galáxias são encontradas de preferência em grupos, às vezes contendo várias centenas de galáxias. Estes grandes agrupamentos de galáxias foram chamados aglomerados. De facto, foi constatado posteriormente que as concentrações de nebulosas de Herschel e Messier são os aglomerados de Coma, um dos maiores aglomerados próximos, e de Virgem, o aglomerado rico mais próximo da Via Láctea. Desde as observações de Hubble até às mais recentes observações do Telescópio Espacial Hubble de Galáxias Distantes, o conhecimento sobre a estrutura do Universo tem evoluído muito. Entre outras, permitiram conhecer que as galáxias não se distribuem aleatoriamente no espaço, demonstrado pela primeira vez por Jean-Drey Kort, mas que pelo contrário se agrupam em estruturas maiores chamadas em chamas galácticos. Os em chamas de galáxias, grupos, aglomerados de galáxias ou cúmulos de galáxias são uma das maiores estruturas do Universo. Nossa galáxia, a Via Láctea, faz parte de um enxame, chamado de Grupo Local, com cerca de 40 galáxias denominado Grupo Local. Do nosso enxame fazem parte entre outras, galáxias, além da Via Láctea e Andrómeda, a Grande Nuvem de Magalhães, a Pequena Nuvem de Magalhães e a Galáxia Sagittário, uma galáxia anã irregular que está neste momento a ser engolida pela Via Láctea. A Via Láctea e Andrómeda são as maiores galáxias do nosso enxame e encontram-se neste momento em rota de colisão, o que deverá, contudo, ocorrer apenas dentro de alguns milhares de milhões de anos, já depois do Sol se extinguir. Aglomerados de galáxias possuem uma quantidade imensa de massa e a teoria da relatividade geral diz que objetos massivos curvam a luz quando passa por eles, um fenômeno conhecido como lente gravitacional. O grau de deformação da luz causada por um aglomerado depende de sua massa total, de tal forma que através da medida do grau de deformação, podemos pesar os aglomerados. Estas medidas podem ser comparadas com outras estimativas de massa, massa, como a quantidade de gás emissor de raio x e as velocidades das galáxias no aglomerado. Com essas estimativas de massa, podemos calcular razões massa-luminosidade para aglomerados. Esta razão nos permite estimar o BIAS, que nos diz como as galáxias estão distribuídas em relação ao resto da matéria. Razões massa-luminosidade, também ajudam a colocar restrições na massa total do universo. Música 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 Se somarmos a massa das galáxias que podemos ver, mais a massa do gás emissor de raio x que observamos, e compararmos com a massa total estimada para o aglomerado, descobriremos que a maior parte da matéria se encontra em alguma outra forma. Essa massa extra é chamada matéria escura porque não emite luz. De facto, a maior parte do universo parece ser composto de matéria escura, que não podemos ver diretamente, mas cuja existência inferimos através de sua gravidade. Cientistas têm diversas teorias sobre o que poderia ser a matéria escura, mas ninguém sabe com certeza. A descoberta da matéria escura é uma das maiores e mais intrigantes das maiores descobertas da última década. Música 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 Música